Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 100 mil reais no Sofisa. Sim, 100 mil reais no Sofisa, quanto rende 100 mil reais no Sofisa por ano? Quanto rende 100 mil reais no Sofisa por mês? Quanto rende 100 mil reais no Sofisa sobre a inflação? Então serão sim apresentados os três cálculos simples, rápidos e práticos demonstrados para você nesse vídeo passo a passo. Então, a mesma moedinha de troca, a mesma coisa que eu sempre peço para vocês, que é a moedinha de troca, que é vir aqui embaixo. Curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ativar o sininho para você receber notificação quando estiver saindo vídeo novo. Isso é vídeo todo dia, em média 2, 3 vídeos por dia, na maioria das vezes. E também lembrando, caso você venha a ter dúvidas, seja sobre o vídeo, seja sobre o investimento, sugestão aos vídeos, enfim, escreva suas dúvidas nos comentários. Sempre leio e sempre respondo a todos vocês, dito isso, mora até o computador, sem enrolação, com salário sobre quanto rende 100 mil reais no Sofisa. Então, o Sofisa, o CDB Sofisa, com liquidez diária, ele é apresentado hoje para investir a 110% CDI. Então, bora fazer o continha, o 110% CDI, se eu quero calcular, eu divido por 100, que dá 1,1 no caso aqui. E aí eu multiplico pelo valor do CDI atual, a taxa CDI, para ver qual é o rendimento, que vai dar 13,65% CDI atual, dando 15,01% de rendimento no Sofisa nesse momento. Claro, aqui nós vamos simular o investimento para um ano, 365 dias, e eu tenho que informar a vocês que esse valor do CDI, nesse período de tempo de um ano, ele sim, ele tende a oscilar, tanto para mais como para menos, e a maior tendência é que seja para menos, certo? Dito isso, bora a nossa fazer a continha? Tem aqui 100 mil, mais os 15,01, dá 115.010. Temos que diminuir o valor inicial do investimento, foi 100 mil, sobrou então 15.010 reais. Nesses 15.010 reais, Lucas, já é o meu lucro? E a resposta é não. Por quê? Porque o CDB Sofisa, assim como vários outros tipos de investimentos, não são isentos de imposto de renda. Por não serem isentos de imposto de renda, sim, nós teremos que descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto a ser descontado depende muito de quanto tempo o seu dinheiro ficou investido, certo? Então é sempre sobre a rentabilidade que nós vamos descontar essa alíquota de imposto, sobre 15.010 reais que nós vamos descontar. Então, tem essa questão que quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido, menor será a alíquota de imposto a ser descontado no vencimento, ou no resgate do seu título. E aí no nosso caso, nós estamos simulando investimento para um ano, 365 dias, aonde? Nós se encaixamos no seguinte patamar, mais de 360 dias e menos de 720 dias do investimento, é a alíquota de imposto de 17,5%. Lucas, e se fosse mais de 720 dias? Aí o imposto é 15, tá? Então tem essa diferencinha aí. Então bora descontar, menos 17,5%, dando R$12.383, basicamente. Então quer dizer que R$100.000,00 no Sofisa, dentro de um ano, vai render R$12.383, sim. R$100.000,00 no Sofisa, em um ano, rende R$12.383, em média é isso, tá? Porque vai ter oscilação do CDI, então um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim. Presta atenção agora, se você quer aprender sobre o método para ficar milionário com criptomoeda, método para sair do aluguel, sim, você compra um imóvel pagando uma parcelinha muito semelhante ao seu aluguel. Além disso, aprender sobre o método para multiplicar seu dinheiro com terrenos. Aprender mais de 20 formas de gerar R$3.000,00 de renda extra por mês. Aprender sobre educação financeira, investimentos da renda fixa, investimentos da renda variável, criptomoedas, terrenos e imóveis. Para saber mais a respeito disso, vem aqui na descrição desse vídeo, no primeiro link da descrição, clique nele para saber mais a respeito. Agora, vamos falar sobre a média mensal. O próprio nome diz, é uma média de mês, então divido por 12, teremos aqui R$1.031,00 por mês, porém, temos uma explicação que é a seguinte. A média mensal deu R$1.000,31 por mês, porém, nós temos que lembrar que, sim, se trata do investimento a qual tem juros compostos. Isso quer dizer que, quanto mais tempo a cada mês que vai passando, mais seu dinheiro cresce. É juros sobre juros, famoso juros compostos então. Então, a nossa média deu R$1.031,00, porém, a tendência é que o primeiro mês rende ali por volta dos R$950,00, já o décimo segundo mês, que é o último, mais ou menos uns R$1.100,00, dando essa diferença em média de R$1.031,00. Veremos agora a rentabilidade real, então, no Sofisa, que está aqui. Os 15,01 aqui de cima, ofertado de hoje, menos nossa alíquota de imposto, 17,5%. Como mencionei, se fosse dois anos ou mais, seria 15% de imposto, menos a inflação do período. No caso, estou descontando a inflação de 2022, porque não sabemos exatamente como será de 23%. E aí, para nós ter uma noção, mais ou menos, da rentabilidade real, que deu de 6,78% para o Sofisa nesse momento. Lembrando, se você quer aprender os métodos, método para ficar milionário com criptomoeda, método para comprar imóvel e sair do aluguel, sim, você vai comprar imóvel com um valor muito semelhante ao do aluguel, então, é excelente. Além disso, aprender o método para multiplicar seu dinheiro com terrenos, aprender mais de 20 formas de gerar R$3.000,00 de renda extra por mês, aprender sobre educação financeira, investimentos da renda fixa, renda variável, criptomoedas, terrenos e imóveis, para saber mais a respeito de tudo isso, vem aqui embaixo na descrição desse vídeo, no primeiro link da descrição, clique ali nele para saber mais a respeito. Beleza? E peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho, para quê? Para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Sai vídeo todo dia. Qualquer dúvida que ficou ou sugestão nos vídeos, escreva nos comentários. Um grande abraço, então, e eu te vejo agora no próximo vídeo.